Oi gente linda e maravilhosa, tudo bem por aí? Hoje é o penteado do mês, então eu estou trazendo aqui uma proposta de coque alto com mechas marcadas. É um penteado que requer muita calma, muita paciência e capricho, porque você vai marcar mechinha por mechinha. Você vai precisar dos grampos invisíveis, são esses grampinhos em um, chama grampo invisível ou grampo em um. Não dá para usar o grampinho normal, porque na hora de você puxar da mechinha, vai soltar um monte de fiapinho. E também vai usar bastante spray. Não se esqueça do meu like aqui embaixo, inscreva-se no canal, você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. Vamos ver se esse ano a gente chega em 100 mil inscritos aqui. Muito obrigada por assistir gente, não sai daí não, eu volto já já. Aqui eu tirei uma lua, todo redondo, em torno da cabeça e prendi no rabinho de cavalo, onde eu vou colocar o enchimento de coque rosca. E prender bem. Agora na frente você vai separar, ó, o final da sobrancelha é um triângulo aqui, tá? Eu peguei assim na diagonal. E agora essa diagonal eu vou desfiar o cabelo para formar um topete aqui na frente. Vou pegar toda a franja que eu desfiei, limpar e fazer o meu topete. Vou prender esse cabelo aqui no pé do coque rosca, com grampinhos cruzados. Já nesse topete eu vou começar fazendo a marcação das mechas. Para isso eu vou usar bastante spray fixador e grampos invisíveis, que são esses em U. Você começa puxando mechas grossas e colocando o grampo. Depois eu vou jogando o spray. Se precisar, você pode colocar dois grampos e deixar ela aí. E aí, partiu para a próxima mechinha, ó, vai formando, coloca o grampinho, se precisar, em dois lugares e muito spray. Vou fazendo a mesma coisa ao longo de todo o topete. Agora nós vamos trabalhar as laterais. Essas laterais você vai também desfiar, só que vai ser assim, ó. Vai trazer tudo junto, limpando essa faixa, vai trazer aqui pra cima. Essa é a hora de você soltar os fiozinhos laterais, se você quiser. Aqui eu vou apenas segurar com um grampinho. Ainda não tô prendendo direito, só pra ele não descer. E agora, ir trabalhando as mechas da mesma forma que foi trabalhada no topete. Eu quero mandar um beijo pra Angélica Lewandowski, ela tem 21 anos e mora em Novo Progresso no Pará. Angélica, um beijo! Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Dividir as partes, desfiar, limpar, trazendo ele aqui pra cima e separar as mechinhas que eu quero aqui na frente já. Então, o mesmo trabalho que eu fiz lá do outro lado, de vir puxando as mechas e marcando, eu também vou fazer deste lado. Vamos agora fazer as laterais baixas, aqui, essas partes aqui atrás da orelha e na nuca. Então, é sempre o mesmo procedimento. Eu vou pentear, desfiar, limpar o penteado, limpar a mecha, subindo na direção da rosca, do coque rosca. Aqui, eu vou prender bem a mecha e trabalhar da mesma forma que as outras. Agora, com essas mechinhas que sobraram, nós vamos trabalhar o coque, né? Você vai pegar, pentear bem a mechinha, spray, limpar. É um trabalho de formiguinha, gente, mas fica muito bonito. Agora, antes de você colocar o grampinho aqui, nós vamos soltar as mechas, marcando e aplicando o spray. Valéria Cristina Silva Farias, ela é de São Luís do Maranhão. Valéria, um super beijo pra ti, muito obrigada! Agora, depois que você fez isso, aí sim, você vai... Ai, é difícil por causa da câmera. Prender essa mecha com o grampinho direto no enchimento. Mais uma parte aqui na lateral, penteando com cuidado. Espray, limpa a mecha. Prende essa mecha no coque rosca, no enchimento rosca. E vamos trabalhar essa mechinha marcando e abrindo. E vamos marcando as mechinhas. Tira um pouquinho. Puxa pra ficar mais alta. Prende. Segura lá no grampinho e puxa. Essa é a mecha que sobrou lá do topete. Nós vamos usar pra cobrir essa parte aqui de cima do enchimento. Então, eu vou dividir em duas. E vou trabalhar pra lá e pra cá. Prender lá embaixo. E marcar as mechas. Do outro lado, a mesma coisa. A outra metade dessa mecha que eu usei lá, eu vou usar do lado de cá. É muito importante, gente, limpar bem a mecha, passar o spray. Já espalho ela aqui. Posiciono. Vou prender com grampos invisíveis. Vou prender a pontinha aqui embaixo. E volto lá em cima pra marcar as mechas e prender. Agora nós vamos trabalhar esse miolo. Eu vou trabalhar no movimento da onda. E vou cobrindo o que sobrou do enchimento. Mais uma camada que eu vou pegar. E agora eu vou levar aqui pra cima. Cobrir mais um pedaço do enchimento aqui no topo. Um abraço pro Maciel Zerwinski. Ele é de Goiânia, em Goiás. Maciel, muito obrigada pela presença. Agora eu vou pegar uma parte assim na lateral. E vamos subir pra cobrir aqui em cima. Eu subo a mecha e vou abrindo, ó. E vou prender, cobrindo toda essa parte do enchimento. Prendi direitinho lá em cima. Agora eu vou soltando, vou abrindo as mechas. A partir da... Do início. E vou puxando, ó. Você segura o dedinho lá no grampinho, ó. E puxa. Pra ela ficar alta. Mais uma mechinha. Puxei. Gente, muito cuidado. Muito carinho com tudo isso. É um trabalho demorado, mas compensador, viu? Fica muito bonito. Vamos pra mais uma mecha? Vamos. E vamos fazer agora a marcação dessa mechinha que a gente prendeu aqui. Vamos fazer agora a nossa última mecha. Não esquecendo de pentear, limpar, passar spray. O capricho é tudo nos penteados. Gente, vou posicionar a minha mecha. Prender. Acho que aqui dá pra prender em duas etapas até, ó. Eu vou fazer a marcação tudo junto, mas... Eu prendo em duas etapas. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Ó gente, se vocês perceberem que as mechas não ficaram muito marcadas Prende de novo as mechas e passa de novo o spray e deixa mais um pouquinho Porque o bonito desse penteado é justamente essa marcação aqui das mechinhas Pronto gente, agora é só tirar os grampinhos e eu já já mostro pra vocês o resultado E esse é o nosso penteado do mês, espero muito que vocês tenham gostado Compartilhem aí os vídeos, vamos ver se esse ano ainda a gente chega em 100 mil inscritos aqui no canal Muito obrigada gente por assistir, um super beijão pra vocês e até a próxima Música Música